E aí pessoas da internet, do mundo online, trazendo mais uma vez aqui um resumo de Sereguensu Agora dessa vez é o episódio 10, que é o despertar de um espírito Bom, nesse episódio, o que acontece? Aquela garota espírito, ela de repente desperta Não sei se vocês lembram da última vez, o Rio acordou com ela nua, né, do lado dele Então aí foi uma situação meio que constrangedora pro Rio E as pessoas ali da vila ficaram ali meio acanhadas com o que viram ali, né Viram uma garota desconhecida que estava na cama do Rio E o Rio falou pra, é, calma, né Tenha calma, não é nada disso que vocês estão pensando, não rolou nada, calma, calma Até ele ficou surpreso com a garota espírito Então, nesse momento, que estava lá interagindo e tal Ela diz que é um espírito que ele fez pacto, né Ele fez um pacto, fez um juramento Então, possivelmente, essa garota espírito deve ser aquela garota que ele prometeu que ia ficar com ela Pode ser, pode ser que seja ela, né Mas dá a entender que realmente seja ela, né Então, o Rio começa a interagir com ela E aí, a pergunta se ela era o espírito que estava ali Que a Doriya-sama falou que, ali no episódio 5, se eu não me engano Falou que tinha um espírito que estava adormecido dentro dele E ela começa a chamar o Rio de Haruto Porque ela, ela sabe, eu conheço tudo sobre ele Ela sabe que o Rio é Haruto E as garotas ficam meio sem entender E aí, ele disse que vai explicar pra elas mais tarde o que que é Aí, tem um, nesse momento, eles têm uma conversa telepática, cara Olha só, eles têm uns poderes de telepatia E aí, conseguem se comunicar por pensamentos ali, né Aquele, aquela telepatia De, aquele clichê, né Que a gente já sabe, já viu muito em filmes Veio muito em mangás, em quadrinhos, né Tem até ali no X-Men, né O professor Xavier e os outros X-Men Que conseguem se comunicar através da telepatia, né Um clichê aí que eles pegaram aí Então, as garotas, elas falam bem assim Que a gente devia conversar, né Com os assinantes pra saber O que que tá rolando, o que que tá acontecendo Conversar com as assinantes e com a Dória Com a Dória Samara, né Que ela é o espírito ali, um espírito evoluído E ela sabe tudo sobre o espírito Então, de repente, ela ali faz uma roupa da magia de Odin Todo mundo fica impressionado, fica até assustado, né Nesse momento E aí, o que acontece? O Rio lembra, né Dessa amiguinha dele, né Que ele fez a promessa de ficar junto com ela E aí, ele chama ela Dá o nome pra ela de Aisha, né Que significa primavera E aí, eles vão lá pra sala conversar A sala que eles estão lá, vão conversar E aí, a Adria aparece pra eles lá E diz que, de repente, sentiu um Que sentiu um espírito poderoso, né E justamente era ela, a Aisha, né Que agora não é mais garota espírito Agora é Aisha E ela é Aisha Foi o Rio que deu esse nome pra ela Então, e aí E a pergunta assim, né Que tipo de... Porque ela tá tentando A Adria Ela tá tentando entender Que tipo de espírito ela é Que tipo de espírito ela pode ser, né Qual é assim o grau dela, né Que tipo de sistema ela domina Ela falou que domina todos os tipos de sistema, né Todos os tipos de sistema ali de magia, né Água, fogo, diamante Deu pra perceber isso, né A Adria, ela quer testar a Aisha, né Quer saber se ela realmente domina a Tanya Então, começa ali uma luta ali Uma luta ali Meio que emocionante ali Que quase, é... Destrói a Vila Então, teve que parar Porque senão... E não foi nem um terço Um terço do poder realmente que ela tem E aí, finalmente A casa que o Rio tinha pedido Pro Dominique fazer Ele fica pronto Ele mostrou lá pro Rio Olha, tá pronta aqui, ó A casa Aí, só usar a magia espiritual Que aí você consegue, é... Consegue... É... Dormir em qualquer lugar, né Levar essa casa pra qualquer lugar E aí, o que acontece? Novamente O Rio precisa partir novamente, né E nesse momento A Latifa fica triste, né Até porque A Latifa já... Já aceitou ele como um irmão mais velho, né E o Rio aceitou a Latifa Como uma irmã mais nova, né E eles passam muito pouco tempo Quase não interagem, né Ali Mas nesse momento É... Eles interagiram ali Na hora do banho, né Que foi até mesmo Constrangedor ali, né E aí que a Latifa Começa a lavar as costas dele E aí ela começa a falar Que ela se lembra do passado dela No Japão Que ela morreu Num acidente do ônibus E que se lembrava dele Porque ela... Ela era uma pessoa Que ela sempre queria Que fosse... Que poderia ser O irmão mais velho dela, né Ela queria um irmão mais velho E aí o Rio fala Ele precisa ir novamente, né Ele precisa ir novamente Para a Estran Aquela cidade Da onde ele... É... Estran Aquela cidade Que ele realmente... Aquela cidade Que ele começou lá Onde ele salvou aquela princesa Onde ele conheceu a Célia E aí ele recebe um cristal Que é tipo um cristal De teletransporte E um brinco lá Que faz mudar o cabelo dele E aí que acontece Nesse momento aí O que acontece Aparece a Célia no jardim lá E aparece aquele tal de Charles Aquele tal de Charles Justamente aquele Lá no começo lá Que fez aquela escrava Que fez a lativa de escravo E... E aí o que acontece É que ele parece Que tá comprometido A Célia Tá comprometida Ele lá Tá sendo obrigado Praticamente A casar com ele E aí Nesse momento que O Rio e a Aisha Vão pra academia Procurar a Célia Pra... Pra conversar, né? Porque ele precisava Conversar com ela E aí Ele descobre que A sala da Célia Já não está mais lá, né? Não está mais lá Então ele decide Perguntar Usando magia lá E perguntando Um cara lá E aí Esse cara fala que Ela está noiva E vai casar com Charles, né? Que ele é tipo Um duque lá Ele é importante lá E aí Termina nisso aí, né? E... E qual será Nossas conclusões, né? Melhor dizer Na minha conclusão Disso tudo aí Talvez Ele É... Salve ela, né? Com aquele cristal De teletransporte E vai levar ela Pra vila, né? Talvez Ou talvez Ele quebre a cara Do Charles, né? Porque a gente Acredita nisso aí Mas talvez não, né? Talvez ele só Leve a Célia Pra... Pra vila Fugir, né? Já que a Célia Está sendo obrigada A casar Com alguém Que ela não quer Bom, pessoal O resumo de... De isso foi Isso, né? Nossa, foi bem grande E obrigado Por assistir E... Valeu, pessoal! E aí